Olá pessoal, como que vocês estão? Eu me chamo Priscila Mello e é uma alegria poder estar aqui novamente em mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de hoje é um assunto que eu tenho sentido Deus me impelindo a gravar há algumas semanas. E é pra você, sabe, que tem esse sentido sozinha, sem força pra caminhar. Talvez você é recém-convertida e não tem ninguém na sua casa, no seu convívio familiar ou então nos seus amigos que são cristãos. E eu quero te encorajar, sabe, que nessa mensagem o Senhor venha fortalecer o seu espírito e a te conduzir sempre pro propósito. Por que eu decidi gravar esse tema? A única cristã em casa, porque eu tenho recebido alguns comentários de pessoas que têm vivido dias difíceis por caminhar sozinha. Na casa não tem ninguém que seja evangélico ou os amigos, foi a primeira a se converter e é nova de tudo, não sabe como prosseguir. E eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, assim, bem em breve. Eu aceito a Jesus quando eu tinha sete anos e minha mãe foi pra igreja e eu me lembro muito bem que era num sábado, tava acontecendo escola bíblica de férias e uma irmã convocou as crianças pra ir na frente, pra aceitar Jesus. E eu, com muita consciência, sabendo mesmo do que eu tava fazendo, eu fui lá na frente, no altar, me ajoelhei, chorei e falei Jesus, faça morada, eu nunca mais quero me separar de você. E desde então, eu entendo que o Senhor é o primeiro, assim, principal amor da minha vida. E eu sou muito grata pela escolha que eu fiz, porque eu sei que aceitar Jesus, ter ele no nosso coração, é a escolha mais importante que poderia fazer, ter feito. E nesse tempo, eu, minha mãe e minha irmã começamos a ir na igreja, porém o meu pai não. Meu pai, ele não entendeu a princípio o que que de fato era isso. E sem entendimento, sem sabedoria, ele decidia fazer eu escolher. Uma semana eu ia na missa, uma semana eu ia pra igreja evangélica. E eu cresci nesse contexto assim, meu pai sempre um brilhante pai, um pai muito amoroso, muito responsável, que imprimiu em mim, imprime até hoje, valores e princípios que eu vou levar pro resto da minha vida. Contudo, nisso, nesse papel, assim, sobre essa minha escolha, ele não entendia muito bem. A ponta, assim, dele não aguentar ouvir um amém, não aceitar ninguém da igreja dentro de casa. Eu lembro que ele não permitia que eu fosse pra montes, pra acampamentos. E todo ano, a gente tem o costume de escrever alvos, né, de metas que você quer durante o ano. E eu lembro que as minhas metas eram ir ao monte, ir em acampamento, poder ir na igreja pelo menos duas vezes na semana. Eram umas coisas assim que, pra mim, isso era muito importante, porque eu via meus amiguinhos da igreja indo toda vez, comentando que foi pra acampamento, eu não tinha nenhuma história pra contar. E eu, nesse tempo que perdurou toda a minha adolescência, eu lembro que eu, quando eu queria ir pro culto de jovens, por exemplo, e o meu pai não deixava, eu entrava pra dentro do meu quarto e começava a ter hábito de escrever cartas pra Deus. Porque, como eu não entendia muito bem, assim, o que eu poderia fazer pra Deus, pra Ele me amar, pra Ele, pra eu estar... Porque, pra mim, estar na igreja era sinônimo de que a minha vida era pra Ele, assim. Que eu estando dentro da igreja era o único lugar onde eu me encontrava com Ele. E aí, eu cresci desenvolvendo isso, escrevendo cartas, e das minhas cartas, eu traduzi em orações. E hoje, eu vejo que, assim, tudo aquilo que eu escrevia eram minhas verdadeiras orações pra Deus. Porque eu achava que era só um... um passatempo, assim. Eu não entendia mesmo a realidade do que aquilo ali poderia gerar. E eu lembro que, nesse tempo, eu, por exemplo, começava a ter estratégias. Ah, eu vou passar roupa assistindo ministração. E eu lembro, gente, que nessa época, não tem muitos anos, esses são poucos anos atrás, eu assistia... meu computador era aquele de CPU com um caixotão atrás da tela do computador. E eu... era enorme, era estabilizador, era na época que tinha um monte de coisa, assim, nos computadores. E eu passava roupa assistindo ministração. E quando meu pai chegava, assim, do trabalho, do bar, ou qualquer lugar que seja, ele desligava os aparelhos, assim, ele não aguentava ouvir. Eu sabia que era algo, assim, uma opressão mesmo, pra gente não... pra eu não poder fazer... fluir nada daquilo que Deus... que era o meu chamado. E, gente, depois de 10 anos, foram exatos 10 anos, assim, que o Senhor permitiu que a gente orasse pela vida do meu pai, eu, minha mãe e minha irmã. E eu falo que minha mãe é a mulher de Provérbios 31, assim, porque ela é muito sábia. Minha mãe, em todo o tempo, ela orou, buscou de Deus estratégias, levava filme. Meu pai era na igreja, tipo assim, uma ou duas vezes no ano, pra ver eu e minha irmã dançar, fazer alguma apresentação, mas nada assim. E, só que, nesse tempo, a gente começava a trazer algumas mensagens pra ele. E a Bíblia até fala, vou até ler pra vocês aqui, em 1 Pedro 3, 1, fala. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Minha mãe soube viver isso aqui direitinho, e eu me inspiro muito, assim, e toda vez que alguém chega e fala, ah, meu marido não vai na igreja, meu marido não sabe, não aceita as minhas decisões, não entende o meu papel. Eu sempre falo a postura da minha mãe, trago essa palavra, de 1 Pedro. Quando eu tinha 17 anos, meu pai aceitou Jesus, foi um dia, assim, que... Sabe aquele dia improvável? Que você não dá nada por ele? E minha mãe fez um convite, como qualquer outro, falando assim, ah, vamos na igreja e tal. Aí ele foi, meu pai aceitou Jesus, e, nossa gente, sério, foi uma transformação, assim, radical. E eu não estou nem dizendo isso para expor meu pai, até porque ele, toda a nossa... Depois desse tempo, eu sempre ministro nas igrejas, e meu pai sabe o tanto que eu admiro, o tanto que ele é um bom pai, um bom marido, e um homem que eu sei que Deus tem ainda muito a acrescentar na vida dele. Ah, só uma coisa também, lá em Atos 17, 30, fala assim, que Deus não leva mais em consideração o tempo da falta de sabedoria, ou do tempo da ignorância. Ou seja, nem Deus mais se lembra daquilo que Deus, do que o meu pai fez. Então, a gente é livre para caminhar, mesmo diante das coisas passadas. E, nesse tempo, eu vejo o Senhor, assim, vi, né, o Senhor me impelindo ao secreto, a gerar coisas que, hoje, faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E que, se eu não gerasse isso sozinha no secreto, talvez eu não viveria tantas coisas preciosas, sabe? Não foi por falar, não foi pela forçação do nosso braço, não foi por brigar, por xingar, por ofender meu pai, por discutir. Nos momentos que eu queria assistir ministração, Ele não deixava, não era nos momentos de eu falar várias coisas para Ele. E isso não adiantou. Só foi no momento que eu, minha mãe e minha irmã, oramos de fato para que o Espírito Santo convencesse Ele, que, aí sim, no tempo oportuno, Jesus pegou Ele de jeito. E, hoje, Ele, se você conhece meu pai, não acredita nem 1% do que Ele era antes. E, para encerrar, eu deixo a palavra que está lá em Romano 5, 5, que fala que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramor amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, continue querendo, continue perseverando, continue tendo plena certeza que toda essa situação é para gerar coisas na sua vida, para que, através de você, flua graça, flua amor, flua força, porque não há nada que Deus não faça em nós primeiro, para que, através de nós, outras vidas sejam restauradas, resgatadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Espero que essa palavra tenha te edificado, te encorajado. Não desanime, persevere e ore para que Deus coloque realmente pessoas no seu caminho, para te levar ainda mais para o propósito. E, olha, continue perseverando mesmo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até esse dia perfeito. Amém? Que Jesus te abençoe. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. E assista os outros vídeos. A gente está aqui sempre, toda semana, compartilhando uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Um grande beijo. Tchau!